Fala Tropinha, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal a Tropa Warriors, a tropa de guerreiros e guerreiras do esporte. No vídeo de hoje irei mostrar o segredo de Lionel Messi. Pra quem não sabe, Lionel Messi treina calistenia e inclusive ele treina calistenia com carga também. Vemos ele fazendo aí barra com carga extra. E aí, você sabia desse fato sobre Lionel Messi? Deixe nos comentários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho